Caralho, mano, esse cara é bom, viado, caralho, esse cara é bom, viado, moreno, moreno, porra, esse pato é muito bom, viado, não tem lógica não, mano, que porra é essa, moreno? Dentro da XC40 não dá pra me ver porque tá filmado, tanta fumaça que eu tô esfocado, porra, se os caras da live aí clicar junto, a gente cai junto, ó o Zero Delay, ih, pegamos o enviado, o mestre vai puxar a gente boa, o mestre vai puxar, viado, hack, hack, mano, certeza, caralho, foda-se, ele vai puxar a gente, mano, ele vai puxar a gente boa, certeza, calma, calma, eu não vou de M500 nem fudendo eu vou, calma, ela, eita, agora o gráfico ficou melhor, hein, rapaziada, sobe, peraí, ou não? Sobe, peraí, puxar, lá ele, lá ele, ó, tá aqui, hein, tá aqui, hein, o vagabundo, hein, tá aí, hein, ó, já mataram, rapaz, esse cara é muito bom, né, ah! Caralho, mano, esse cara é bom, viado, Caralho, esse cara é bom, viado, moreno, moreno! Boa, moreno, esse cara é bom, viado, esse cara é bom, Não, esse cara é bom, viado, Ah, porra, matou os quatro, moreno, juro? Valeu, Zaquinho, tamo junto! Tamo x-salada, ô, peste! É o pão com pão, doido! Ó, vai passar, hein, vai passar pra esquerda lá, hein, Hum, passou, todos, todos! Todos? É, esquece, viado, esse cara aí, mano, Esse cara aí é diferente, viado, Esse cara aí é diferente, viado, Se esse cara aí não for cheatado, eu sou uma porta, Morreu! Decapiu, né? Não vai tomar no coquinho. Tapa no outro! Vai morrer, corre! Olha esse passe, matando todo mundo, véi! Matando, viado! Matando pra caralho esse moleque! Caralho, essa MP5 tá tributada, não é possível, não! Pra no baile cagar! Tá na casinha aqui de madeira aqui, ó! Peguei gelinho, tem que configurar o gelo, rapaziada! Que difícil, né, aquele! Uma bala aí, uma bala aí, ele morena! Literalmente uma bala! Deixa eu configurar o gelo aqui! Tá sem gelo, boa! Configurar a granadinha também, vai que eu quero sacar a granadinha, né, chat? De boa! Muito feio o gráfico, Edson! É mesmo? Nele equipamento! Abriu a live aí, então, pra ver o teu! Toma! Pô, não sei o que que eu jogo aqui, se eu jogo de grossa! Mas aí, fodeu, viado! Ei! Vai jogar na grossa? Os caras tiraram o personagem, mas deixaram o alpe, mané! É mesmo, viado! Olha lá! Não, eu tomei capa! Eu tinha tomado um tiro de alpe já, mano! Que isso, cara? Não, não! Pode aumentar o volume aí, pô! Não vou gritar, não! Relaxa! Pode aumentar aí, não vou acordar desse menino ainda! Relaxa! Que boa! Tá de boa, tá de boa, Edson! Vou gritar, não! Coloca a boa, Edson! Porra, velho! Esse pato é muito bom, viado! Não tem lógica, não, mano! Que porra é essa, moreno? Muita sede? Sim! Caralho! Que isso, rapaziada? Fala, Felipe Santos! Rajadão! Boa, colenzada! Toma! Oh! O chat fazendo jus é o meu nome, só peito! Boa, jogou bem, Collar! E aí, Weed? Que Jesus sincero, hein? Olha aí, caralho! E aí, moreno? Fala, meu mano, pedesadas! E aí, Weed? Depois de ir aqui, ele ficou puto comigo, viado! O quê? Ele te pagou? Que dinheiro? Tudo da mãe dele lá? Hein? Da mãe dele? Cauê, viado! É, Weed? Na moral, ficou puto? Ficou puto, mas depois... Ficou nada, viado! Ficou, ficou puto sim, depois que eu comecei com ele! Ficou não, viado! Ficou não, viado! Ficou não, viado! Ficou não, viado! Não ficou não! Ele ficou mandando foto de um vídeo teu lá, viado! Vazou na bigola lá, tá ligado? A bigola ali? Caralho, viado! Parece uma unha, velho! Hum, não, né? Pode diminuir o preço da UMP, mano! Tá 800 conto aqui, ó! Nelico, foi mesmo! Boa, agora sim, a gente foi econômica, velho! Tá baratinho, viado! Porra, agora tá god mesmo, hein, Chad? Pra jogar, hein, mano! Legal, mano, esse modo, né, moral? Que legal esse modo, mano! Será que ressuscita o Free Fire, Chad? Parece que vai voltar a biga antiga também, né? Vai voltar uns bagulho antigo ali, né, rapaziada? Caralho, que doideira, né, viado? Os caras criaram o modo antigo do Free Fire, ó que loucura! Os caras tá querendo... Os caras tá querendo reviver o Free Fire mesmo, né? O que é isso? E agora, quando eu não tenho gelo? Ah, mas não redei, Wedge! Os caras tá em cima, viado! Ah, fodeu! Agora redei. O Bruno vai ganhar, gente. Só posso morrer por de cima. Não tem habilidade, não? Não, agora é... Viado, o cara caiu só de me ver, mano, o cara caiu. Toma! Caralho! Cheguei, cheguei! Toma, caralho! Calma aí, calma aí, calma aí! Mateus 4, Morenau! Tira pra papar, né? Vai tomando, chat! Calma, calma, foda calma! Foda calma! Foda calma! Mas nesse simulador aqui, viado, do jeito que eu tô jogando aqui, não dá pra fazer apostado não, mano. Vai ser muito ruim pra mim. Ah, caralho, viado! Caralho! O som aqui é bem bugado, tá ligado? Vamos ver o que essa... O que essa grada aqui faz? Nada! Deixa eu ver, o que que faz? Toma! O que que faz não, viado? Taquei aí! Esses caras doem a vida, mano! Caralho, os caras tão subindo o bagulho, viado! Olha os caras subindo! Caralho, foda! Oxe! Oh, Morenau! Ah, não, Morenau! Penei mental, f***! Caralho, o cara nem ficou ali, eu tô morena! Pico ali, é você ou aquele? Não! Oh! Falei, matou todo mundo, viado! Ficando, me banir o p***, que eu joguei em mim, tá f***? P***, esse peitão mesmo! Dá ruim de ver essa live aqui, mano, só vejo amarelo, mano! Tem, a de Moreno, né? Aqui é só vermelho, irmão! Tá confundindo aí, fiado! Tá confundindo aí! Aqui não! Caralho, tu viu quando tu falou a do Moreno e não falou nada? É tu! Mano, sete, mas tem sete, filhão! Calma, tô melhorando, tô melhorando! Calma que eu tô melhorando! Rapaziada! Que... Fica de coração, de meus irmão, que não pega as ruas do Morrão Eu tô de Nike, vencendo uma função